Sejam bem vindos ao canal Smite Brasil, eu sou Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião E galerinha, hoje nós vamos testar um game novo, um jogo que está em alpha Ou seja, o jogo ainda está em desenvolvimento, eu recebi um aqui pra testar exclusivamente o game Que se chama Euteria Adventures, do que é este game? Vamos descobrir agora, nas primeiras impressões, então dá o like desse vídeo Ok, nós temos que criar o nosso personagem feminino ou masculino Eu vou criar um personagem femulino Vamos criar um personagem masculino neste momento aqui Porque nós queremos fazer aqui uma coisa legal É, dançarino Danado Danado Não, peraí, deixa eu aumentar esse microfone aqui que não está muito bom, peraí Agora sim, alô, alguém me ouvi É, vamos colocar aqui Biber do gueto Biber do gueto, com dois T's, é isso aí Bem, estamos dentro deste game e do que se trata o Euteria Adventures Quando eu olhei este game, lá se tratava de um game com elementos de construção, com elementos de MMORPG, com elementos de combate Com um monte de coisas ali que você ficava assim, o que é isso, né? Então nós estamos aqui de fato dentro do game, vamos conversar com este amiguinho aqui Welcome to Euteria and a Lion Angelão, na verdade Ah, vamos primeiro encontro Tudo bem, amiguinho Fique tranquilo, vai dar tudo certo Pode ficar tranquilo, é o que eles estão conversando ali Eu não sei se é exatamente isso, tá? Ah, completei a minha quest Eu tinha uma quest ali Eu recebi uma parada Hum, temos uma nova quest Bom, dá pra ver que é um gráfico cartunizado, né? E nós temos quests para cumprir aqui Vamos dar uma olhada no mapa Aparentemente eu consigo entrar nesses lugares aqui O jogo está em alfa ainda, então não tem como exigir muito Vocês podem ver que está faltando textura, está faltando um monte de coisa A tecla C a gente pode ver o nosso personagem Temos o inventário aqui também Podemos ver aqui Armaduras e tudo mais Consumíveis Voltando aqui para o nosso personagem O M, a gente dá uma olhadinha no mapa Não tem nada no mapa atualmente pra gente Só tem aqui capítulo 1, capítulo 2 O jogo está num desenvolvimento Não é uma etapa beta ainda, né? Então tem muita coisa pra ser acrescentada Aqui a qualidade do jogo Tá tudo certo aqui Deixa eu só colocar em fullscreen Não vai mudar Ah, eu vou ter que Eu vou ter que sair do jogo pra ficar em fullscreen Mas não vou ficar em fullscreen não, tá? E o i aqui, o nosso inventário A gente já viu isso tudo aqui, não tem problema Vamos seguir pra nossa questzinha O que a gente tem que fazer aqui? Vamos selecionar aqui Essa ou essa Ah, vamos em qualquer lugar aqui, né? Vamos Tem esses dois aqui Eu acho que isso é a classe que a gente vai escolher E tem aqueles outros dois que estão pra lá, ó Então aqui temos o lutador Temos o summoner Ah, vamos pegar um summonador Vai, me fala mais sobre isso aí Me fala mais Continue Ok Estou fingindo que estou conversando Tá, achei legal Incrível, maravilhoso Eu virei um summoner, cara Agora eu tenho um cajado Meu Deus Tome porrada Ah Não morre Nem tem como acertar Vamos conversar com ele aqui Ele está explicando como é que funciona Essas questões e tal Ele segue bastante um Um padrão de MMORPG, né? Você tem ali as habilidades Você pode usar Você tem como par E etc e tal, né? Temos agora Que fazer o que? Temos uma quest Pra onde está a nossa quest? Tá, a gente tem que Resgatar o nosso território privado Será que ele está A gente pode usar no shopping Essa estrelinha Outro Almas A gente pode usar isso daqui Pra subir as nossas habilidades Consumível Restaura estamina Não temos nada de bota Esse daqui é o nosso cajadinho Ok Tá, mas como é que eu faço Pra dar um claim? Deixa eu conversar com esse amiguinho aqui Não Tá, vamos pra lá Vamos Quem é esse NPC aqui? E aí, Elia? Vamos trocar alguma coisa aí? Quero não Obrigado, viu? Temos um baú Encontrei um baú Eu não posso Nossa, eu tenho que ter uma magia Pra abrir isso daqui É sério mesmo Vou summonar meus bichos aí Bate nele, bicho Nada acontece Isso daqui é pra coletar, certo? Coletamos Não sei pra que que serve Mas tudo bem A gente tem Ah, da velocidade A gente tem que conversar com o rei da Da parada Que não é você Obviamente Tchau Não quero papo Vamos encontrar aqui Estranho Aqui a gente precisa salvar Estranho também Muito, muito estranho Tá, não é aqui Deixa eu ver o meu mapa Meu mapa não me diz muita coisa, né? Tipo, estou aqui E é isso Vamos procurar Será que tá aqui dentro? Não, obviamente Não é você, né? Aqui É isso mesmo Ontem eu comi um McDonald's Estava aí estragado Completei Vamos falar com Gaster Cadê Gaster? Lori Onde está a Gaster? Gaster está pra lá Vamos seguir aqui E vamos conversar com Gaster Então você vai ter essas quests iniciais aqui Que elas basicamente seguem um modelo de um MMORPG Onde você vai aprender Vai conversar com a galerinha aqui Pra pegar as mecânicas do personagem Ele vai te explicar mais como funciona o sistema Do lugar que você está e tudo mais E a gente vai seguindo aqui Porque Você quer brigar? Que porra é essa? Tome Estou com medo Tome E aí eu sumonei uma planta Tome Batini Cara, eu estou batendo um bicho fofinho Cara, sacanagem Tchau Faleceu É, minha planta também faleceu ali Tá, vamos resolver essa parada aqui Pra cá não tem que ser, né? Porque a gente está num buraco aqui E tal Então eu vou passar por essa ponte aqui Pra tentar resolver os meus problemas Dá pra ver que o jogo está num estágio de desenvolvimento, galera Que não é um estágio de desenvolvimento interessante pro jogador, no caso, né? Eu recebi uma aqui justamente pra poder testar o jogo Pra poder falar como que o jogo está Pra poder passar um feedback Mostrar o jogo pras pessoas Pelo menos parte do que está rolando aqui, né? Mas não está mesmo Falta textura Os cenários estão vazios A física do jogo não está aprimorada Então tem muita coisa ainda Pra se melhorar, ó Tem um lag O que aconteceu do nada Eu vou matar esse bicho aqui Oi, amiguinho Vamos brigar Vem Que tal? Que tal? Toma esse veneno aí Tô matendo uns Digimon, cara Ai, droga Eu também tô envenenado Eu pego isso? Eu vou bater nisso É Ok Tô batendo numa planta com Uma parada aqui muito louca Ai, sai, neguinho Não quero brigar com você não Sai Bicho abusado A gente pode pular É bem action, tá? Você pula Você bate Você joga as coisas Mira e tudo mais Tinky Tinky Winky Tinky Winky Tinky Winky Picsy Vamos subir aqui Porque está bem ali em cima A nossa Quest E é amiguinha Tá usando uma armadura sinistrona É amigo É cara isso aqui É um cara Meio diferenciado Tá falando sobre o portal ali Sobre ir pra outras áreas Tá, mas eu quero Eu quero Eu quero dar um claim ali Naquela área Como é que eu faço? Tem ali uma quest pra mim Ah, eu acho que eu tenho que comprar aquilo ali Mas agora já era A gente vai entrar nesse portal aqui E vai resolver essa treta toda Aham E chegamos em um lugar que tem mais textura Pelo menos aqui o mapa já está mais bonito O modelo dos personagens ainda é uma coisa meio bizarrinha Pra falar a verdade, tá? Porque eu tô com um cara aqui com uma calça jeans Sapato Uma camiseta estranha O Jesse Bieber do Gueto Mas tudo bem, né? Um cenário que já apresenta alguma evolução Temos uma graminha Temos umas coisinhas aqui E tal, né? Vamos seguir aqui O jogo ele não tá otimizado, tá? Tem alguns lagzinhos aí Isso daqui eles devem arrumar pra frente Ué É uma quest que eu tenho que fazer Mas é aqui? E aí, amigo? Big Crafter Ah, eu quero tretar, mano Ah, você quer me bater? Então, peraí Quero trade porra nenhuma não, amigo, ó Eu quero tretar Ah, vem pro grupo, vai Vamos salvar aqui, bonitinho Não sei o que esse cara quer comigo Tá querendo opções sexuais comigo Eu não tô afim disso Vamos conversar com Teluna E aí, Teluna Tudo bem? É isso mesmo? Você pintou o seu cabelo de azul? Que incrível Ai, mano, eu quero sair do grupo desse cara, na moral Como é que eu saio desse grupo aqui, cara? Jumpando o quê? Eu tenho que pular em alguma coisa Ah, eu não quero mais grupo com esse cara, não Sai Sai, 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 sai Ah, eu peguei um Eu posso pular no ar agora Eu tenho molas no pé Ai Vou voltar aqui, mano Não quero papo com esse cara Nem a pau Sai, amiguinho, ó Tchau pra você Entendeu? Não tô afim de opções sexuais com você, não Vamos Coração de Eutéria Tá, mas e aí? Eu salvo aqui e agora? Acabou a vida? Ah, tá Tem que pular três vezes Um Ah, tá Tem que pular numa nuvem Agora que eu vi ali, ó Jumping Cloud Mas aonde tem nuvens? Eu quero pular em uma nuvem Será que eu pulo em nuvens? Olha uma nuvem ali, ó Isso é uma nuvem, tá, galera? Parece não, mas é Ai, meu Deus Aquela ali que tá mais próxima, né? E aí? Meu Deus! Eu vou morrer! Vou reviver aqui Falecimento Data do óbito Tá, estamos de volta again Vamos ter que falar lá com a Teluna de novo Mas cadê o portal aqui, amiguinho? Não me obriguei a ir pra lá Andando, né? Onde é que era o portal mesmo? Pra lá Pelo menos agora eu tenho esse pulo magnífico, incrível O mais incrível dos pulos Eu ainda tô na PT com o cara, cara O Big Crafter O Big Crafter O Big Crafter tá craftando tudo E esse jogo aqui Ele vai ter elementos de craft Vai ter elementos de construção também Vai ter elementos de exploração de mapas Eliminar monstros, chefes e coisas do tipo Então ele vai ser uma mistura de tudo Que você possa imaginar, tá? Vai ser bem interessante acompanhar o desenvolvimento Do game, se ele for pra frente Ó, aqui, ó Faltando textura Tá uma palhaçada isso aqui Nossa, mas o meu amiguinho tá muito longe, cara Ah, eu vou sem portal mesmo Tô nem aí Ninguém precisa de portal Eu precisava, mas tudo bem Tem que pegar e correr Vou pegar essa velocidade aqui, ó Obrigado Vamos pegar mais uma aqui Na verdade o portal é aqui, né? Eu pego o portal aqui pra poder atravessar ali, eu acho A não ser que eu pule nas nuvens Mas eu não vou pular nas nuvens Porque eu pulei na nuvem daquela outra vez lá E acabou dando um probleminha pra mim ali, ó Vou usar esse portal aqui Eu volto Converso com a Teluna E aí a gente vê o que que tá rolando ali Se ela consegue Me dar uma outra quest Ou se ela me manda pro Pro boss maldito O que que eu tô achando do game até o momento, tá? Com sinceridade O jogo, ele não tem consistência Pra mim, tá parecendo um conjunto de ideias jogadas aqui Eu não sei exatamente qual vai ser o propósito do game Se ele é um jogo sandbox Provavelmente vai ser um jogo mais sandbox mesmo E o que que eles querem atingir, né? Porque Tá meio estranho aqui É uma espécie de MMORPG Tem uma galera aqui também explorando o mapa Fazendo as paradas Mas É muito estranho isso, cara Muito estranho Graficamente o jogo está Muito problemático Aí, isso daqui que eu falei, ó O negócio é É zoeira, entendeu? É sandbox total Você vai poder pular em nuvem Vai poder usar os cogumelos malditos Vai poder criar rampas Eu vi informações sobre você poder criar tipos de mapa, né? Mapas Tipo aqueles mapas de parkour do Minecraft Ah, eu quero fazer um desafio aqui Pra quem conseguir chegar lá no topo de alguma coisa Vai poder fazer isso, entendeu? Temos que abrir um baú Cadê o baú? Cadê o baú? Então ele está rolando aí com essa coisa meio Sandbox Sai daqui, mano Eu quero pular ali E você está me atrapalhando Sai Uau Interessante Tem algumas coisas interessantes aqui O que que é isso? Você quer morrer? Então vem, meu irmão Então vem Então vem Comigo aqui é a distribuição de porrada Pode vir E aí, gostou? Gostou da treta? Vamos classificar com uma espécie de Tá, tem que conversar com o Ian De Minecraft Misturado com Fortnite Com grandes elementos de loucura E Digimon Tem uns Digimon Tem uns Pokémon com Digimon Tá, eu não quero ter amigos aqui Amigo Não quero Não quero Não seja meu amigo Eu não quero ter amigos Sai Tá, temos que cortar ali a árvore Vem cá Vamos macetar essa parada aqui É isso daqui que eu bato? Não é É assim É porque não tem um O sistema de hit aqui É meio tosco Entendeu? É isso mesmo? Não é Perdendo meu tempo É pra cá Não Essa árvore é aqui mesmo, cara Tem certeza? Não sei se essa árvore Parece que é Não sei Vocês também estão batendo Isso Tá fazendo o que aí, cara? Tá Vamos abrir as quests aqui Que a gente pode comprar coisinhas, tá? Tem uns 150 estrelas Não dá pra comprar nada É... Vamos abrir as quests As quests são no P P não O que que é? Eu não sei onde que é a quest não Onde que é a quest aqui, amiguinho? No Ctrl eu invoco o meu bichinho Não Não é Eu dou só esse Negócio aqui Tudo bem O que que eu tenho que fazer, cara? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Hum Hum Peraí O que que isso faz? Aqui eu uso uma espécie de mão estranha Ah, tá Eu uso assim, ó Pra poder pegar Obrigado Obrigado Que loucura Então tá Estamos no caminho certo Já cortamos duas Vamos cortar mais três E pegando os elementos aqui Ih, tá ficando de noite Droga O jogo tem elementos de noite e dia Ferrou Ai meu Deus Tá, isso daqui foi Essa daqui agora, né? Não é Não 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 quero ir dormir, não Qual árvore que é, então? É aqui Essa árvore mesmo Deixa eu entender um negócio aqui É basicamente isso mesmo Agora Por quê? Não é Não é, gente Eu tenho que cortar os pinheiros Mas o único pinheiro que eu tô vendo aqui São esses pinheiros aqui Não faço a mínima ideia De como cortar o pinheiro Porque eu Ah, peraí Não Deixa eu ver No meu mapa aqui não mostra, né? Não mostra onde tem esses pinheiros Agora estou confuso Será? Peraí Vamos fazer um negócio aqui Vamos com calma Vamos apertar o R aqui E ver o que vai rolar Amiguinhos O pinheiro para se cortar É este daqui, ó Sabe onde ele se encontra? Perto daquele portal Entendeu? Então a gente vai cortar Cinco pinheiros aqui Vamos resolver essa treta Terminar essa quest Eu não quero mais papo Com aquele NPC maldito Que não me explicou direito Na verdade Deve ter explicado E eu fiquei aqui Ah, é verdade Vamos pular o diálogo, né? Vamos conversar com o Ian Ele tá lá do outro lado Nos esperando E aqui mostra algumas coisinhas, né? Durante as transições de tela Tem uma Mocinha Voando em uma espada Inclusive meu personagem Trocou de bota, né? Você vai equipando E o personagem vai Recebendo Atualização visual Conforme o equipamento Que você está ali Tem um cara caindo aqui Tem uma galera Tentando jogar, né? O importante é isso Tente jogar Deixa eu conversar com o NPC, hein, mano? Sai Sai, mano Ah, eu acho que Eu não posso conversar Se eu estiver com a luva selecionada, não Ok, é nóis Tá? Obrigado, viu, amiguinhos? É isso aí Olha O meu bracelete Temos que minerar Vamos minerar Acredito que aqui seja a mina, né? Mina Tem os cabelos da hora O que é isso aqui? Ai Vamos minerar isso Não Isso O que é isso aqui, cara? Que loucura Aqui Não é Ai, eu estou no fim do mapa Socorro Não Volta You die Então é basicamente isso, tá? Esse daqui é o Euteria Adventure Esse jogo está em alpha Ele ainda está em desenvolvimento É um desenvolvimento É um desenvolvimento Que não é uma versão Mas existe um nicho de mercado Existe um nicho de mercado Se vocês tenham gostado desse vídeo Deixe aí nos comentários A sua opinião A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Valeu E fui!